Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal literário, um livro em 3 minutos. Hoje eu vou falar para vocês do Diário Secreto do Holocausto. Ele foi escrito por Nona Bannister e o título em inglês é The Secret Holocaust Diaries. É um livro que eu não sei se existe tradução para português ainda. Mas se não existir deve sair em breve, porque é um livro extremamente bom, seria loucura não traduzir. O livro é muito legal porque ele não mostra o ponto de vista de uma judia na guerra, que a gente está acostumado a ver em filme, em livro, até no próprio livro diário de Jane Frank. Então para você que gosta desse tema, de Segunda Guerra Mundial, de Holocausto, não gosta do tema, gosta de ler sobre o tema. Acho que você vai se interessar bastante pelo assunto. A Nona era russa, a Nona Bannister era russa, e ela viveu, ela cresceu durante a guerra. Então mostra bastante esses acontecimentos. Desde que, do fato dela ser uma criança relativamente rica, de uma família rica, e ela mostra todos esses acontecimentos, que ela perde dinheiro, aí depois a família dela começa a passar dificuldades, aí ela começa a perder os familiares mesmo para a guerra, ela perde o irmão, perde, depois de um tempo, perde o pai, ela vê o pai morrer, perde a mãe também depois de um tempo. E ela vai sofrendo esses acontecimentos durante a guerra, e ela vai anotando isso em pedacinhos de papel que ela encontra, e guardando tudo isso numa fronha que ela tinha junto com ela, amarrada ao corpo dela. O diário foi escrito, como eu já disse, em diversos pedacinhos de papel, em diversas línguas diferentes, porque a Nona era uma pessoa muito culta, e o pai dela havia ensinado a ela diversas línguas, então todas as línguas que ela ia aprendendo, ela ia escrevendo um pedacinho do diário em uma língua diferente, para também, se algum oficial pegar o diário, alguma coisa assim, eles não iam conseguir ler. Ela, mais tarde, depois da guerra, ela já era uma jovem adulta, ela veio para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos ela não contou para ninguém sobre os acontecimentos da guerra, ou que ela tinha passado, ela não contou para ninguém, ela casou, teve filhos, e acho que aos 70 anos ela mostrou para o marido dela essas anotações, e as traduções que ela estava fazendo para o inglês, que era a última língua que ela tinha aprendido, e acho que ela, se eu não me engano, ela que gostaria que essas memórias fossem publicadas após a morte dela. Aí a Nona morreu, o marido dela conseguiu publicar aí o diário. Então, acho que é isso, é um livro muito legal, acho que vale muito a pena você ler. Se você assistiu esse vídeo, tudo indica que você é um bom leitor, como um bom leitor colabore com a leitura, dê joinha no nosso vídeo, favorite e se inscreva no nosso canal para receber as nossas atualizações. Visite o nosso blog, o nosso Twitter e o nosso Facebook, todos os links estão aqui embaixo na caixinha da Felicidade. Se quiser fazer parte do nosso grupo, fazendo vídeos para esse canal, nos mande um e-mail, o endereço também está aqui embaixo, e obrigado por ter nos assistido, não perca o nosso próximo livro, e lembre-se, você é o que você lê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho